Mais uma vez aqui com Caio Chagas do Ucambaja, trazendo notícias, novidades. A gente sempre promete aqui, acompanha no Mundo Universitário, notícias sobre o Ucambaja, já tem uma legião de fãs, Caio. Então já existe aí uma responsabilidade de vocês em estar sempre aqui com a gente, atualizando as informações. Vocês, na semana passada, participaram do nacional, da competição nacional dos Bages. E aí, conta pra gente, como é que foi? Então, a gente saiu daqui na... eu saí daqui, no caso, na terça-feira, né? Eu fui no capitão e a gente foi lá pra presenciar a abertura do evento. E na quarta-feira, à noite, a equipe saiu e chegou lá na quinta-feira de manhã. Aí a gente chegou lá desmontando toda a bagagem dentro do ônibus, né? Tirando o carro, tirando a barraca e montando o box completo. Pra depois cadastrar a equipe e esperar a nossa vez de fazer a inspeção de segurança. E aí, na quinta-feira, foi só isso. A gente montou o box e ficou aguardando a nossa vez de fazer a inspeção de segurança. Na sexta-feira, aí sim, a gente fez a inspeção de segurança. que o juiz pega uma ficha com mais de 200 itens pra avaliar o carro inteiro, com o carro parado. E aí eles avaliam se o carro tá dentro das normas, se ele tá pronto pra competir, né? Se ele é seguro. E nisso a gente passou sem problema nenhum. Pela primeira vez na história da equipe, até bem raro de acontecer isso lá, a gente conseguiu passar sem problema nenhum. Teve alguns detalhes pequenos, resolveu rápido, passou. E aí todo mundo ficou feliz, porque era uma coisa que a gente tava sempre lutando pra conseguir e nunca tinha conseguido, conseguiu dessa vez. Aí, após isso, tem a prova de segurança dinâmica, que entra um juiz no carro pra testar o carro e ver se ele tá em condições de ser pilotado, de competir mesmo. E aí o juiz chegou a entrar no nosso carro, pilotar, mas durante o teste que ele tava fazendo, caiu uma chuva muito forte. E uma tempestade mesmo, ventania, barraca voando por tudo que é lado. E eles tiveram que paralisar a prova no dia. Alagou a pista toda, foi uma loucura. E aí, a prova ficou paralisada nesse dia. Voltou no dia seguinte. Até isso acontecer, várias equipes já tinham feito essa prova de segurança, de fazer tanto o juiz entrar no carro pra testar o carro, quanto fazer a questão da vala, que o carro tem que mostrar capacidade trativa, força pra subir no morro. Uma vala pra testar a suspensão. E a frenagem, que o carro tem que travar as quatro rodas. Então, várias equipes já tinham feito essa prova, com o terreno seco. E aí, beleza. A gente tava vendo os carros fazendo, tinha certeza que o nosso carro ia conseguir fazer. Só que aí veio a chuva, alagou o terreno todo, ficou um amassal. E no dia seguinte, quando ele foi fazer a prova, o nosso carro conseguiu travar as quatro rodas, sem problemas. Subiu o morro também, sem problema. Patinou um pouco, com a da lama, mas subiu. Porém, na hora da vala, a gente não conseguiu acelerar o suficiente pra bater na vala e passar uma vala bem grande. E aí, o carro bateu e caiu na vala. A gente tentou fazer isso mais de dez vezes, até que chegou uma hora que quebrou o carro, porque realmente tava forçando demais. Pois é, esse terreno ficou muito mais acidentado, por conta da chuva, né? Uma fatalidade, né, Caio? Mas, obviamente, que vocês, mais uma vez, né, como sempre fazem, tem que tirar isso como uma lição, né, como uma variável que pode acontecer e uma forma de aprendizagem, né? Incorporar alguns elementos no carro aí para os próximos campeonatos que possam, eventualmente, superar, inclusive, esse tipo de adversidade, né? Sem dúvida nenhuma. A gente voltou com cabeça erguida, a gente não voltou de cabeça baixa, não foi uma derrota pra gente, até porque a gente conseguiu passar nessa expressão estática de primeira, uma coisa que nunca tinha acontecido. Então, a equipe cresceu, a equipe tá crescendo, a competição também tá crescendo, a gente tá vendo isso, então a gente tem que lutar para acompanhar esse ritmo de crescimento da competição e melhorar o carro para, da próxima vez, estar pronto até para uma ocasião adversa desse tipo. Caio, qual é o objetivo máximo? Participar da Internacional? É, o objetivo máximo de toda a equipe é vencer, chegar entre os três primeiros do Nacional e partir para o Mundial. A nossa meta atual é a gente estar com o pé no chão e é participar de todas as provas, conseguir passar na expressão de segurança sem problema nenhum, participar de todas as provas, terminar o Enduro e aí com isso a gente vai conseguir uma pontuação bem alta e ficar bem colocado. Depois a gente tenta melhorar para chegar até o Mundial, quem sabe. Caio, vocês obviamente são vencedores, parabéns mais uma vez aí por esse engajamento, por esses resultados expressivos, com pouco tempo de equipe, vocês já conseguiram essa projeção e a gente fica aguardando aqui o próximo contato, as próximas novidades para a gente anunciar aqui para o nosso público do mundo universitário. Isso aí, nossa próxima competição agora vai ser em julho, logo após tem uma em agosto, então a gente não pode parar, já estamos ali na sala do Baja projetando os nove componentes para melhorar o carro, reduzir o peso e é isso aí, sempre tentando melhorar para dar os melhores resultados possíveis. Ok, obrigado Caio. Para você aí, mais notícias do o Cambaja.